Mais de 360 veículos entre carros e motocicletas serão leiloados. Os lotes compreendem sucatas e veículos recuperados. Tem lances mínimos a partir de R$ 30. Este vai ser o terceiro leilão realizado no pátio localizado na Avenida Prefeita Antônio Gonçalves. Até nesta sexta-feira, os interessados podem visitar o local. Todo um processo administrativo, um procedimento administrativo que tem que ser seguido. E agora culminou com a efetiva realização do leilão. Então hoje e amanhã o pátio estará aberto para as visitações dos possíveis interessados. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, começará o leilão propriamente dito. Em que as pessoas efetuarão os lances de acordo com os lotes expostos. De acordo com o delegado Fabiano Gonçalves, os veículos foram divididos em dois lotes. Para a compra de veículos sucatas, serão exigidos alguns critérios. Um deles é que só podem ser arrematados por empresários do ramo. São duas categorias de lotes que nós temos à disposição aqui. São os veículos que podem ser documentados e postos em circulação após a arrematação. E os veículos que serão vendidos como sucata. Que eles não podem ser colocados em circulação novamente. Esses veículos, especialmente sucatas, eles só poderão ser arrematados por pessoas jurídicas que tenham CNPJ e a sua vinculação estatutária do seu CNPJ, seja a respeito de desmanche, conserto de veículos. Isso a gente vai fazer uma triagem bem rigorosa aqui aos eventuais licitantes. Porque é uma lei estadual que determina que esses veículos só podem ser arrematados por pessoas jurídicas, tendo em vista que esses veículos não podem retornar à circulação. O que acontecia antigamente é que as pessoas físicas ou até mesmo pessoas jurídicas não vinculadas a esse tipo de ramo de trabalho arrematavam os veículos e revendiam ou os recolocavam em circulação. O que gera nova infração administrativa, nova apreensão e transtornos para o município. E o leilão vai ser no dia 1º, que é no sábado, a partir das 9. Eu já fico convidando o pessoal aqui de Andrada, da região, de toda a região, que compareça e venha fazer uma visita para nós, ver se compra alguma coisa. O cara que tem o CNPJ, que vai comprar sucata, tem muita moto aí. Todas as motos, como as documentadas, as sucatas são motos boas para retirar peça. E as motos documentadas também vão ser com preço bom. O pessoal comprar uma motinha que tenha um dinheiro reservado, vai dar tudo certo. O delegado ainda explica que os veículos para leilão foram apreendidos e os proprietários não procuraram para fazer a regularização. O veículo, uma vez apreendido, o proprietário é notificado após três dias, é lançado uma notificação via AR. Então, isso é importante que o proprietário mantenha atualizado seu cadastro junto ao DETRAN, para que vá no seu efetivo endereço. Essas pessoas são notificadas que seu veículo está apreendido e que, no prazo de 90 ou 180 dias, esse veículo irá a leilão. Em a pessoa se omitindo, não comparecendo à delegacia de polícia para fazer a efetiva liberação desse veículo, esse veículo vai a leilão. Outro caso são os veículos apreendidos em decorrência de crime. Eles são consultados junto ao fórum local, pedindo uma ordem judicial para que sejam vendidos esses automóveis. E, em havendo essa determinação judicial, eles são colocados à disposição do leilão. Não havendo determinação ou que interessem ainda a investigação policial, eles permanecem apreendidos. Para o empresário João Carlos, o leilão é fundamental para conseguir liberar espaço no pátio. Mesmo com as vendas de sábado, ainda restarão cerca de mil veículos, que podem ser leiloados em outra oportunidade. A expectativa é que, no próximo ano, já aconteça outro evento nessa categoria para desafogar o espaço. As pessoas que arremataram os veículos só vão retirá-los do pátio após o pagamento do boleto. Uma vez arrematado o lote, a pessoa vai pegar e vai gerar um boleto para essa pessoa. Ela vai ter um prazo para efetuar o pagamento. Com esse pagamento em mãos, terá que comparecer à delegacia ou aqui ao pátio. A gente ainda está definindo qual o local. E, com a comprovação desse pagamento, será emitido um alvará para que seja liberado esse veículo e a pessoa, daí, dar a destinação que lhe aprover. E, com a comprovação desse pagamento, será emitido um alvará para que seja liberado esse pagamento.